Você me convenceu De um jeito especial você me fez Sentir de novo a sensação do amor Confesso que você foi a razão Que me fez refletir esta emoção Eu simplesmente posso lhe dizer Que você me fez renascer Pra reviver nova paixão A minha vida estava adormecida Você chegou e acordou meu coração Meu mundo colorido você devolveu E acendeu a luz da minha escuridão Você achou um jeito de me despertar Do sono de um passado sem valor Você foi a mais forte sensação Que incentivou o meu coração E começar um novo amor Até que enfim eu te encontrei Novamente me apaixonei Eu posso até sofrer de novo Mas valeu O meu passado se desfez Estou amando outra vez Valeu a pena Pode crer Você venceu A minha vida estava adormecida Você chegou e acordou meu coração Meu mundo colorido Meu mundo colorido você devolveu E acendeu a luz da minha escuridão Você achou um jeito de me despertar Do sono de um passado sem valor Você foi a mais forte sensação Que incentivou meu coração Em começar um novo amor Até que enfim eu te encontrei Novamente me apaixonei Eu posso até sofrer de novo Mas valeu O meu passado se desfez Estou amando outra vez Valeu a pena Pode crer Você venceu Eu posso até sofrer de novo